Eu nunca fui um cara interessante, mas você me olhou por um instante E dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro, eu não tava pronto Você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você que o resto o amor faz Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você que o resto o amor faz Que o resto o amor faz Eu nunca fui um cara interessante, mas você me olhou por um instante E dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro, eu não tava pronto Você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você que o resto o amor faz Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você que o resto o amor faz Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você que o resto o amor faz Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais, me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto o amor faz, que o resto o amor faz Eu nunca fui um cara interessante, mas você me olhou Você me olhou Você me olhou